Sério agora, o Galvão, o Galvão, eu vou falar pra você, a gente que é profissional, é um dos caras que eu mais respeito, porque eu tive oportunidade, pago muito pau, eu também, eu também, eu pago muito pau, porque eu vi o Galvão transmitindo a Fórmula 1 aqui no autódromo, aqui no autódromo de São Paulo, Interlagos, cara, aquilo lá que eu vi, olha, é muito difícil, o Galvão não tinha uma ficha, tinha nada, ele só tinha ficha, ele só tinha ficha de patrocínio desse texto foguete, que chama, que você tem que fazer a chamadinha, é, eu fiz um vídeo, cara, que é homem, arrepio de lembrar, ele fazia a transmissão, só olhando a posição ali, que eles tem um monitor de relação, e não tinha absolutamente nenhuma ficha, não deixa buraco, né, meu, transmitia da cabeça dele, cara, e emociona, né, é, eu fiz um vídeo no meu canal, que eu tava reagindo a memes do meu pai, e tinha um monte de, tipo, por exemplo, teve um que ele esqueceu de narrar o gol do, do Oscar, que foi na, na África, foi um jogo contra a África da seleção, e, aí, eu fiz uma brincadeira, mas eu falei, mano, é que vocês não tem noção como é difícil fazer isso, ele tem, é, seis TVs na frente dele, não tem nada preparado, porque ninguém sabe o que vai acontecer, e, ele tem que ficar olhando tudo, de olho em patrocínio, olho no jogo, olho nas substituições, nos jornalistas que estão lá embaixo, Então, eu falei, mano, é engraçado, é, mas, é difícil também, é, então, a gente não pode muito julgar ele, sei lá, o negócio é, e a audiência que ele dá, né, é todo mundo, é o Brasil inteiro para, é o único, é a única coisa que eu vi, né, nessa Copa aqui, teve jogo aqui no horário do pânico, é, e aí, eu fui pra minha casa, não tinha uma pessoa na rua, não tem, tá todo mundo vendo o Galvão, é um negócio assustador, né, parece, É, pareceu uma guerra atômica, né, você não viu uma pessoa na rua, você fala, caramba, tá todo mundo agora assistindo o jogo da seleção, com o Galvão, E a voz, né, que faz parte das nossas vidas, né, não, aí também, e ele também, eu vi um vídeo, na minha vida, e te humilhou num vídeo, porque, lembra, tem um vídeo que viralizou recente, ele na Rússia, a Rússia vai tremer, ele na balada, né, isso é muito legal, ele cresceu um camarote, Ele é seu pai, não dá uma vergonha, porque se fosse meu pai, eu fui, mano, e adolescente, né, adolescente tem vergonha do pai, todo adolescente tem, Ele falou que você não aguenta beber, né, ele filmou você, ó, não aguenta beber, não, 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 calma, deixa eu explicar certinho, é, o dia antes de a gente sair de Moscou, Eu saí com os amigos meus, tá, a gente foi jantar, a gente ficou até, até tarde, na Praça Vermelha, lá em Moscou, mas não bebi não, sou a menor de idade, velho, tá louco Ah, tá, tá bom Ô, Lucas